Para celebrar o Dia de Jerusalém, o Fundo Comunitário, através do Programa Israel Shelano, promoveu uma atividade especial no Clube Hebraica para as crianças de escolas judaicas de São Paulo. O Dia de Jerusalém celebra a reunificação da parte ocidental e oriental da cidade depois da Guerra dos Seis Dias. Confira! Uma atividade especial no Hebraica para mais de 200 alunos de seis escolas judaicas da capital paulista. Neste evento, as crianças respondiam um quiz feito com perguntas e curiosidades sobre a capital de Israel, Jerusalém. Os alunos tiveram a oportunidade de estar em seu grupo com crianças de outras escolas judaicas. O que vocês estão aprendendo hoje aqui? A gente está aprendendo coisas sobre Israel. Lembro-se de Jerusalém para lembrar a independência de Jerusalém. O que você está achando legal? Estou. Na verdade, é do Israel Shelano, da Divisão Feminina do Fundo Comunitário, reunindo as escolas, os setos anos, para celebrar a reunificação de Jerusalém. Um dia de muita confraternização. E queremos que as crianças levem essa lembrança da importância de Jerusalém no coração do povo judeu. Os alunos puderam também se divertir no Centro Cívico de Hebraica com atividades esportivas e lúdicas. A nossa proposta para celebrar o Yomir Shalayim é reunir todas as escolas. Yavni, Beitakov, Renascença, Bialik e Peretz, para mostrar a importância de compartilhar nesse dia que é a reunificação de Jerusalém. Queria que você me falasse o que você está achando dessa atividade hoje. Legal. Por quê? Ah, porque é um encontro de um monte de pessoas da mesma religião, assim, né? E eu acho que é legal. O que a gente comemora nessa data? Que Jerusalém é da gente. Qual a importância de Jerusalém para você? É a nossa... é a cidade do Fundo Deus. Esta ideia do Fundo Comunitário é uma forma encontrada dos alunos aprenderem mais sobre Israel fora da sala de aula, pois para o Fundo Comunitário o sentimento sionista é construído através da educação. É, eu estou achando bem legal a gente estar aprendendo coisas novas. Muito legal reunir todas as escolas juntas. O que você já aprendeu? Aprendi nomes de centros culturais novos. Estou achando muito bonito. Perfeito. É muito bom sair da rotina de escola para vir aqui aprender brincando.